Fala galera, aqui é o Rodrigo Toledo e no vídeo de hoje eu vou fazer o unboxing do Lenovo Vibe Eu não pude ir no evento da Motorola, que apresentou esse aparelho aqui para o mercado Por conta do trabalho, estava meio puxado, mas o pessoal mandou para teste, para a gente poder conhecer Então aqui, vamos dar uma olhada no aparelho, que é o A7010 Ele é um aparelho 4G, dual chip, tem 32 GB de memória interna E esse aqui é o modelo na cor preta, o que mais tem na caixa aqui Aqui tem um som frontal estéreo, tela de 5.5 Full HD Câmera de 13 megapixels, a traseira, 5 a frontal 32 de memória interna, como eu já havia dito, 2 GB de memória RAM Uma bateria de 3,300 mAh, que é uma bateria excelente E dual chip Então vamos dar uma olhada no que vem nesta caixinha aqui Aqui está o aparelho Temos também Manuais, um guia rápido Aqui tem um espaço para mais alguma coisa Não sei se Proente para encaixar o manual Aqui ó, um guia rápido Vamos ver o que mais Aqui isso é interessante, algo que a Motorola já vem fazendo aí nos últimos aparelhos Ele já vem com uma capinha Eu não sou o primeiro a testar esse aparelho A capinha é de acrílico Ela parece que risca um pouco, mas de qualquer forma eu acho muito legal vir com a capinha Porque normalmente quando chega o aparelho no mercado É difícil você encontrar uma capinha para ele E aqueles primeiros meses de quem compra um aparelho A não ser que você vá buscar na China Compre na China Você vai ficar sem uma capinha Sem uma proteção para o aparelho durante pelo menos um, dois meses Aqui o cabinho USB Fone de ouvido E por fim Um carregador Tem um tamanho razoável Não sei nem se não é naquele estilo do Turbo Power Mas parece um carregador com tamanho acima da média Depois até nos testes vou dar uma olhada para ter certeza Caixinha é bem simples A impressão que dá é que esse aparelho ele vem concorrer com provavelmente um Moto G A minha impressão Que é da casa né Que é da Motorola também Mas é um aparelho mais ou menos nessa linha Pelo que eu senti Vamos tirar aqui Aqui tem as mesmas informações da caixa Então o aparelho é bonito A tela é de 5.5 né Full HD Aqui nós temos uma Uma lateral Aparentemente de metal Bem bonita Aqui os dois alto-falantes Estéreo Deixa eu melhorar o zoom aqui Ver se eu consigo pegar um pouco melhor Tá difícil Acho que aqui Agora deu Tá vendo Aqui é um alto-falante E aqui na parte de baixo O outro Vou voltar o zoom Aqui é a câmera frontal Bem escondida Tá vendo Fone de ouvido na parte superior Na parte inferior Microfone E micro USB Uma lateral nada Outra lateral O botão Para ligar o aparelho E o botão de volume É Uma Só para um comentário Dá para anotar que aqui Eles não optaram por aquela Aquela Coisa que a Motorola Incluiu em outros aparelhos De deixar o botão Com umas pequenas ranhuras Para você saber qual que é qual Não que isso atrapalhe muito Mas É interessante O aparelho já estava ligado Vamos dar uma olhada na tela dele Aparentemente Sem Sem muita Customização Vamos dar uma olhada aqui Não Não está muito mexido Esse aparelho Vamos ver Bom Parece um Android Normal Parece sim Ter alguma Customização Uma coisa que Vale uma observação Nós temos os botões aqui Os botões não são virtuais Você vê que eu estava procurando Mas aqui você tem Os botões Na tela Até Está difícil de enxergar De achar um ângulo Mas eles estão aqui Nessa faixa preta Então aparentemente Tem alguma Alguma modificação Eu fiquei com essa impressão Tem alguma modificação Os botões estão Numa posição Acho que até Diferente do meu aparelho Vou até dar uma olhada Mas você tem aqui Deixa eu desbloquear Você tem aqui O botão De voltar Desse aparelho De voltar Está aqui na ponta Então ele está Meio Meio invertido E o botão Dos aplicativos abertos Está desse lado Aqui Está vendo Parece que tem Alguma customização Aqui sim O que o O pessoal Não costuma gostar muito Eu também Não sou tão fã Assim de customizações Na interface E tal Mas de qualquer forma É um aparelho bonito Um aparelho Que tem uma É leve Tem uma cara boa Uma cara Bem interessante Agora O duro É se acostumar Com essa posição Invertida dos botões Na parte traseira Aqui Eu até estou procurando Olha Tem a parte do Dolby Vamos ver aqui Se eu acho Mais alguma informação A utilização De dados O Esse modelo Está com Com O idioma Em português De Portugal Deve dar para trocar Mas Não vou ver Isso agora Tem uns recursos Interessantes Olha De Foto rápida Toque para iluminar Toque para iluminar Micro tela Deve ser aqui Cena inteligente Toque amplo Umas coisinhas aqui Diferentes Que a Lenovo Resolveu colocar Para deixar o aparelho dela Com algumas novidades Interessantes Vamos ver aqui Além de você ter Além de você ter Os modos Normais De segurança Com pin Com senha Tal Você tem aqui A impressão digital Então aqui na traseira Do aparelho Você tem esse leitor Tá Aqui junto com a câmera Só que eu achei Um negócio muito legal Achei que a Motorola No caso Dos novos Aparelhos Moto X Play Moto X Force E Style Eu acho que Eles acabaram falhando Em não colocar Esse recurso Porque hoje Assim Já já tá chegando O Google Pay Já já você vai poder Pagar com o celular E é legal Você ter isso daqui Para você facilitar A tua vida E mesmo para fazer O desbloqueio do celular Que você tá com o aparelho Aqui na mão Você encostou O dedo aqui ó Você consegue desbloquear Então acho que A Motorola Podia ter colocado Nos outros aparelhos Top Esta novidade Então Aqui eu tô sem Tô sem internet Vamos ver se eu consigo ver A versão do Android Tá na 5.1 Acredito que chegue sim Na Na 6.0 Até porque O aparelho foi lançado agora Não há motivo Para não Não evoluir Para essa nova versão E é isso O aparelho leve É Bonito Talvez Essa parte traseira Aqui Poderia ser um pouquinho Mais emborrachada Para você ter uma Uma pegada Um pouco melhor Porque ela é um pouco lisa Mas É Não é nada que atrapalhe Assim Grande coisa Então de uma maneira geral Gostei do aparelho Aparelho Parece ser interessante Vou dar uma checada No preço Para ver Como ele anda Mas acredito Que seja na faixa Do Moto G Que seria o equivalente Com a vantagem Para ficar com ele E Em breve Eu gravo um segundo vídeo Com as minhas impressões Tá bom pessoal Valeu Grande abraço Até o próximo vídeo Não esqueça De deixar Um joinha No vídeo E se inscrever No canal Que é importante E ajuda bastante Tá bom Grande abraço Galera Falou Tchau Tchau